Se inscreve aqui no canal, depois você clica em gostei aqui embaixo Depois você ouve as outras músicas, certo? Lacro, tamo junto, ouve essa que essa aí é foda E aí, essa só vai estourar Porque o Murilo Azevedo me lançou Naquele pique É o trem Essa é pras novinha Que fica aí de madrugada mexendo no WhatsApp Procurando alguém pra conversar Me chamou no WhatsApp Tem algo a falar Tem alguém aí? Quer conversar? Tem alguém aí? Quer conversar? Me chamou no WhatsApp Falando o que quer me dar Falando o que quer me dar Tem alguém aí? Quer conversar? Tem alguém aí? Quer conversar? Não tem hora, não tem data Não importa o lugar Tem alguém aí? Quer conversar? Tem alguém aí? Quer conversar? Tem transalvo e tem meiota Escolhe qual que você tá Tem alguém aí? Quer conversar? Tem CB, tem meiota Escolhe qual que você tá Tem alguém aí? Quer conversar? O WhatsApp tá famoso Tá pique o do Neymar O WhatsApp tá bombando Tá pique o do Neymar Tem alguém aí? Quer conversar? Tem alguém aí? Quer conversar? Tá tendo vários gatinho Para lá e para cá Tem alguém aí? Quer conversar? Tem alguém aí? Quer conversar? Quer conversar? Aqui é o do Peta Tenho algo a falar Para a nova e a solteira Carente Quer conversar? Ô Murilo Azevedo Tu virou dono de caminho, é? Para a nova e a solteira Para a nova e a solteira Para a nova e a solteira Tchau, tchau.